Ela é bonita, ela é bonita, ela é a cara da Patrícia, narizinha, bochechinha, né? E agora ela tá se vendo, atua aqui, ó, dá uma olhada aqui pra ver como é, entendeu? Letícia, seja bem-vindo, com muito carinho, com muito amor, ela foi recebida, Patrícia. Todos os amigos do Hospital Santa Joana, fomos muito bem recebidos lá por todos os Santa Joana, um beijo carinhoso no coração de todas as enfermeiras, as médicas, aos médicos, aos ajudantes, enfim, a todos que participaram. Doutor Roberto, a gente fica tenso, né, dentro da sala de parto, vendo tudo que tá acontecendo, e o médico, fazendo o 15º parto do dia, quer dizer, a filha dele viajando pra Paris no dia seguinte, e ele dizendo, vamos, que a gente tem que terminar, que eu tenho que ir pra pegar minha filha, que ele vai viajar amanhã, e eu dizendo, mas tá tudo certo, o batimento ali, aquilo ali pra eles é uma coisa bem natural, bem normal, extremamente profissionais que são e fizeram com o maior carinho a chegada da Letícia. Mas vamos entrar no assunto agora? Gente, o que é paradigma? Em 1978, o time do Guarani foi campeão brasileiro, Carlos Alberto Silva, surpreendendo o Brasil e o mundo, né, um time do interior de São Paulo ser campeão brasileiro, isso nunca tinha acontecido. Nem campeão paulista. Nem campeão paulista na época, depois a Internacional do Primeiro quebrou isso em 86, sendo campeão contra o Palmeiras, aquele time que tinha o Quita, o Barbudo, que lembrava, aquele boneco Falcon, né, e aí, em 78, o time do Vasco, o time do Guarani, veio aqui em Recife, poucos se lembram disso. Ele começou a arrancar daqui, nas oitavas de final, ganhando o esporte aqui por 2x0, e ganhando lá por 4x0. Aí, a grande surpresa do Brasil, ganhando o esporte aqui, apesar do esporte estar com um time muito bom na época, não foi surpresa, mas ganhando o Vasco no Maracanã. E ele tirou o Vasco no Maracanã. E foi campeão brasileiro. E uma vez perguntaram, o Sócrates contou essa história de se morrer, dizendo que conversando com eles, falaram, vocês têm uma coisa que é impressionante, vocês não têm medo, eles falaram, a gente aprendeu a ganhar. Essa frase, ela pode ser reportada ao Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro aprendeu a ganhar. O Atlético é o time mais sofredor do Brasil, indiscutivelmente. Falei isso para vocês. Casado com, talvez, o treinador mais injustiçado do Brasil, que é o Cuca. E no jogo passado... Mas supersticioso também, né? Pô, joelhou, girou, fez tudo. 50 mil sinais da cruz, essa coisa toda. Mas o Atlético, no jogo contra o Tijuana, na defesa do Vitor aos 47 segundos no tempo, ele mostrava para o Brasil que estava mudando o seu paradigma, que passaria a ser um galo forte e vingador, como diz o hino. E eu apostei ontem, apostei ontem no Atlético. Você está louco com o Estão, e ainda digo mais. Se não fizer dois, faz um no primeiro tempo para tranquilizar. E fez um gol, três minutos. Vamos ver os gols da grande vitória do Atlético. Aí o Bernardo fazendo um a zero. Foi um jogo interminável, né? Um jogo interminável. Mas você... Eu vou... Para quem estava em fechamento de redação... Pois é, vocês estavam lá, né, Marquinhos? É, porque o Atlético fez um a zero no começo, acho que nem mais um... O Guilherme. Não, um minuto, é. Três minutos. Aí o Guilherme, estava no banco, entrou para fazer o dois a zero. E não estava bem o Atlético, não. Não, no segundo tempo não conseguiu jogar. Não é, Marquinhos? Você jogou no Atlético, Marquinhos? Chegou junto. É, como é que é esse peso? Não tem esse peso? Olha os pênaltis. Aí é o seguinte, esse time aí que perdeu para o Atlético nos pênaltis, ele jogou contra o Boca, não perdeu nenhum contra o Boca Juniors. Perdeu lá na frente, né? Foi 10 a 9, já. Pois é, 10 a 9. Quando chega aí, olha só, quando o Atlético perde o primeiro, eles vão lá e perdem o primeiro. Acho que perdeu. Aí o Richardson perde o segundo, aí ele vai perder o segundo. O terceiro, o Vitor dá uma pequena andadinha. O Ronaldinho vai quebrar o paradigma das derrotas, olha o que faz o Vitor. Du, buf. Foi irregular? Foi. Ninguém falou isso no Brasil inteiro. A festa, acho que todo mundo ficou com medo de... Estamos tirando mérito. Não, não está tirando mérito, não. O Vitor, ele sai... Um dos pés tem que estar na linha, antigamente eram os dois. Hoje a regra diz que um dos pés tem que estar na linha, ele tirou os dois pés da linha e saiu. Então errou, errou. Não tem o que se discutir. Mas, de qualquer forma... Eu acho que é muito difícil ser campeão, porque essa campanha do Atlético... Você tirou, desistiu de que a Olímpia não vai ser campeão? Desistiu, depois de ontem, porque o jogo não foi, porque... Eu achava que o Nils ia passar, pela vantagem que tinha, mas o Atlético fez um gol no começo, jogando bem, encurralando o Nils, Rays saiu no começo. Então o jogo ficou para o Atlético. Só que volta para o segundo tempo e o Nils começa a dominar o jogo. O Atlético, impaciente, não conseguia mais jogar. Aí vem as luzes, os refletores que se apagaram. E aí o Atlético volta melhor depois disso, consegue um gol já a 50 minutos do segundo tempo. E aí vem os pênaltis e acontece isso. O Nils teve duas oportunidades de ficar à frente, que colocaria uma carga de pressão enorme no Atlético. Aí não conseguia, porque perdeu os pênaltis. Então eu acho que pintou o campeão. Não deu tempo nessa logística toda de preparar o desafio dos pitaqueiros, mas eu vou buscar aqui, já que eu falei o time do Guarani de 78, e desafiei vocês aqui com a Nação Gomes, lembra o zagueiro que bateu o pênalti do Santa? Houve dois jogadores naquele time do Guarani. Um foi goleiro, tinha sido goleiro do Náutico antes de ser campeão brasileiro. E o outro virou ponto esquerdo do esporte depois. Quais eram esses? Falei ponto esquerdo, não era para ter dito a posição. Putz, já sabe. Não era para ter dito a posição. Qual foi o goleiro que jogou aqui em Pernambuco e quem foi o ponto esquerdo que depois jogou no esporte, nesse time do Guarani de 1978. Agora a gente mostra o portal da picanha. A galera está convidada para lá, hein? Lá para o portal da picanha. Para que a gente... Ah, Marquinhos, falei tanto para vocês. Hoje a gente pode encher a boca para dizer que vai levar a Letícia e vai levar a Maria Eduarda para esse espaço de criança que vai aparecer aí, ó. Portal Kids. Lá o espaço do portal da picanha. Maravilha de atendimento, você está vendo aí. Você está vendo celebridades como o Ramon aparecer na área externa. As televisões espalhadas em uma posição que você possa ver todos os jogos sem ninguém atrapalhar. E o delivery está aí, ó. 3242-5001. Vamos falar do Náutico, de cara. Não, daqui a pouquinho a gente vai falar do Náutico. Agora eu vou falar da Brahma. É porque tem Brahma Zero agora e você pode beber e dirigir. Olha só. Delícia, hein? Jura que esse é álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Brahma Zero eu vou poder... Dirigir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! Chega a treinta do chefe. Vai! Ainda vou impressionar as mulheres. Vai! Mas assim até eu, né? Chegou Brahma Zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Brahma. Produto destinado a adultos. Produto destinado a adultos. Marquinho tava contando o exercício que você escreveu no jornal num jogo como esse, né? E olha que o espaço foi grande no Jornal do Comércio, né? É adorado o fechamento, né? Então o jogo foi escaminhando. Muitas coisas atípicas. E aí a gente teve que já deixar o texto pronto. Hoje tem futebol? Tem, sim, se hoje tem Copa do Brasil. Mostra, por favor, na tela pra gente os jogos de hoje pela Copa do Brasil. Onde estão os jogos? Onde estão vocês? Onde estão vocês? Já já a gente vai apresentar a Eva Levando. Então eu vou pra WL. Vou pra WL, material de construção. Vou mostrar a telha Brasilite, a melhor telha do Brasil. Que tem lá na WL, na estrada da Batalha em Prazeres. Léo, explica de novo como é que eu chego lá na WL. Você vai pela Mascarenhas e Moraes. Passou o Geraldão, passou o aeroporto. Você continua. Passou o aeroporto, você tem um viaduto novo de retorno. Quando você sobe esse viaduto pra retornar, quando você descer o viaduto lá direito, você vai ver a WL. E lá você encontra toda essa variedade de produtos. Desde as telhas Brasilites que não contêm amianto. Além, você tá vendo aí de tubos, encanamentos, conexões de PVC. Se você vai reformar o banheiro, também material na tela pra você. 1731, número na estrada da Batalha. Você tem a WL, material pra construção. Temos a arte com os jogos? Temos não? Depois vai ficar pra depois? Então tá legal. Vamos então para o leite camponesa, o verdadeiro puro sabor do leite. Leite camponesa, puro, nutritivo, saudável. Tá aí na tela pra você. Ô, 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 cidadão. Leite, né? Esta palavra faz parte do dia a dia. Faz parte do cotidiano. Faz parte dos detalhes, né? Aí eu digo, poxa, fui dormir pregado de ontem pra hoje. Quando eu acordo, que eu... Aumento do leite. Muda de assunto, fala de outra coisa. Leite camponesa, puro, nutritivo, saudável. O preço é muito, mas muito, 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 digamos assim, acessível a você pra que você possa comprar um produto de qualidade. A qualidade é embaré, o leite é o camponesa. Agora sim, nós vamos pro Náutico. Ô, Oliveira, que tá aí pra... Ah, não. Temos os jogos da Copa do Brasil. De ontem, né? Fortaleza 0x0, Luverde. Complicou pra Fortaleza? Complicou. O que é torcida do Fortaleza pegou no pé do Juan, atacante que era do esporte. Perdeu dois gols incríveis. Fortaleza 0x0, Luverde. Fortaleza 0x0, né, Sul-Americana? Foi, né? Priorizou a Sul-Americana, né? Fortaleza 0x0. Me segura se meu Caio perdeu em casa. E só não caiu, porque o regulamento na quarta fase não tem mais o 2x0. Na terceira fase não tem mais o regulamento. Não tem mais a história do 2x0 na casa do adversário. No primeiro jogo eliminar, o jogo na volta. Então vai ter Flamengo e Asa lá no Rio de Janeiro. Santos 1, craque 1. É, rapaz, Santos ganha do São Paulo e engancha com um craque. Esse craque não foi aquele que ferrou o Náutico aqui, não foi? Ele eliminou. Bem um craque. E o Internacional do Rio Grande do Sul, 3x1 em cima do América. Vamos ver os jogos. Tem jogo de hoje, não tem? Não tem, Felipe, jogos hoje? Ah, o Náutico, vamos pro Náutico. Vamos falar do Oliveira, que está com fome de gol. Doido pra fazer gol na estreia pelo Náutico diante do Cruzeiro. A estreia está cada dia mais próxima. O uruguaio Oliveira está à disposição do Náutico para o jogo de domingo contra o Cruzeiro. Sim, graças a Deus chegou a habilitação, quedou todo pronto. Muito feliz por já estar na ordem do treinador. A condição física do atacante ainda não é ideal, mas ele promete fôlego para lutar durante os jogos. Nos treinos, o futebol de Oliveira agrada os observadores. Bom posicionamento e muitos gols chamam a atenção de todos. Qualidade já conhecida para quem acompanha a trajetória do jogador. O Oliveira eu já conheço, né? A gente já jogou muitas vezes contra nos Emirados. Na temporada que ele passou lá, acho que foi 29 gols numa só temporada. Eu senti contra o meu time, acho que ele fez um ou dois gols. Acho que foi 3x2 para nós, mas ele fez dois gols. Outro destaque para o uruguaio é o bom relacionamento com os companheiros de clube. E um começo de entrosamento. Estamos nesse processo. Eu acho que estamos muito adelantados porque já tivemos vários treinamentos juntos. Se bem até agora não tive a possibilidade de fazer futebol coletivo completo, com eles, nos treinamentos que tivemos com a pelota, temos tratado de nos conhecermos, tanto eu a eles, que é o mais importante, como eles tratarem de ver as características minhas. A escalação do atacante espera por confirmação oficial. Mas uma coisa é certa. O estilo de Oliveira agrada o técnico Zé Teodoro. O Oliveira é um jogador que ainda não está com ritmo de jogo. Tem demonstrado no treinamento que é um bom finalizador, né? Jogador de área, não é jogador de velocidade, joga bico a bico da área. Se coloca, é o jogador oportunista. Tem uma boa definição, um bom cabeceio. E uma boa definição. Eu acho que a gente precisa construir as jogadas para jogar em função desse jogador. É, o Oliveira foi reclamando do entrosamento, mas eu acho assim, principalmente esse pessoal daqui da América do Sul, Marquinho, sempre jogou tanto contra eles, né? Eles se superam, velho. Eles são raça pura, né? Dificilmente você vai ver um jogador sul-americano que não seja raçudo. Ou pelo menos não vai sair de um país para o outro se não tiver essa raça como símbolo principal. É, isso é característica dele, né? E com o Oliveira não é diferente. Eu estou falando em entrosamento, pelo menos nesse jogo, nesses próximos jogos vai ter que se superar. Porque está mudando a equipe, vai mudar de novo para o jogo de domingo, né? E esse tipo de jogador Oliveira é um jogador que precisa se alimentar o tempo todo. É um jogador que é um referencial, que tem um bom cabeceio, que não sai muito da área. Então ele precisa do apoio de um e-mail e também de um lateral, né? Eu creio que essas mudanças vão ser importantes para o Alco, né? Berna no gol, Oliveira no atalho, Marcos Vinicius no meio de campo e o João Felipe na zaga. É outro time, é outro time. Agora, eu me lembrei do treinador do Marquinhos, o que começou a armar para jogar com o São Paulo. Pegou, botou o botão aqui, botou aqui, jogou o botão fora. Esquece aí, vamos jogar. Porque o Náutico mostrou ontem para os jogadores o PT de Cruzeiro e Atlético, Goianiense, 5x0. O que é que você faz para jogar com o Cruzeiro vindo de 5x0 contra o Atlético e Goianiense? E o único ataque não foi Borges e Zagoberto. Pois é, é uma parada indigesta para o Náutico. Eu não concordei com vocês, quando vocês falaram que o Sport tinha jogado contra o Joinville, no erro do adversário, com muita cautela. Nesse jogo com o Náutico ele tem. Por quê? Porque é um Cruzeiro que já está arrumado e ele tem toda uma força e ele tem um elenco melhor que o Náutico. Então, é aquela coisa, você tem que reconhecer primeiro que o adversário... Se o menino lá, o americano, reconhecesse... Não vou falar sobre isso, não. Se você não reconhecer que o cara que está do outro lado é melhor que você, você não... Uma coisa é você dizer, ele é melhor, mas eu, me superando, posso fazer a diferença. É assim, Marquinhos. E agora é mais do que nunca, né? O Atlético está na final da Libertadores, a pressão para o Cruzeiro chegar, ter uma colocação melhor no brasileiro... Voltar a Libertadores. Voltar a Libertadores, vai tentar. Então, o Náutico tem que... Não pode chegar lá aberto de maneira nenhuma, volta, é o que a gente fala, tem que ir fechadinho. Agora tem um meia para jogar, tem... Eu acho que é um time mais leve do que foi no domingo, no sábado. É um time com mais recursos, né? É um time com mais recursos. Eu vou achar que o Cruzeiro é favorito e deve ganhar o jogo. Agora é um Náutico com mais recursos, que pode surpreender. Pode surpreender. Tem que botar na cabeça sempre isso. Surpresa você não vai ter no portal da picanha. Aliás, vai. Se você for a primeira vez, né? Se é assim, vou pedir uma picanha, mas, pô, vou pedir uma só, não. Vou pedir duas, porque não vai dar para nós quatro aqui. Nós cinco, nós seis. Vou pedir duas aqui. Quando você olhar a picanha, vai sobrar. Pode ter certeza, porque é uma picanha maravilhosa, 50 mil, 90, 500 gramas. Você tem a picanha de um quilo também, sabia? Você tem a picanha de um quilo lá. Poxa, então se é de meio quilo, 500 gramas, é 50 e 90, então a de um quilo vai ser de... Vai ser o dobro, vai ser 60? Não. É 82 reais você compra a picanha de um quilo. Aí é animal. Aí é absurdo, né? O portal da picanha ali na Zé Maria 911, maravilha, sensacional. Atenção, eu que sou crítico ferrenho das contratações que às vezes são feitas, o Vasco deu o primeiro passo, depois de longa data tenebrosa, para voltar a ser um time grande. O Dorival arruma time, o Dorival é competente. Não sei se vão dar para ele uma mínima estrutura para que ele possa tirar o Vasco da situação que está. Mas se há uma contratação que o Vasco poderia ter feito para não ser rebaixado, para mim ela foi feita ontem com a contratação do Dorival Júnior. Eu conheço bem, conheço de perto, fiz entrevistas com ele longas, quando ele era do esporte aqui, ele é um cara que tem muito para crescer. Acho que pelo menos evitar o rebaixamento, acho que o Dorival consegue. Pelo menos isso, né? Acho que o time do Vasco é difícil pensar em algo maior do que isso, mas evitar o rebaixamento, acho que o Dorival consegue. Tem alguns times que a nota é zero, né? A nota, o zero só é bom, quando é o zero sem álcool da Brahma, aí é bom. Delícia, hein? Jura que é sem álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Brahma Zero eu vou poder... Dirigir? Vai! Vou poder beber no meu reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! Vai! Ainda vou impressionar as mulheres. Vai, vai! Mas assim até eu, né? Chegou Brahma Zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Brahma. Produto destinado a adulto. Pessoal, mesmo sem álcool, produto destinado a adulto, tá? Maior de 18 anos. O Alto Ori foi para São Paulo porque saiu do Vasco? Ou ele saiu do Vasco e ia para São Paulo? Ele disse que saiu do Vasco porque a diretoria não conseguiu honrar o compromisso de quitar o salário até dia 5 de julho. Mas saiu do Vasco para ir para o São Paulo. Já sabia que estava certo o São Paulo, mas faz parte. Mas se você souber, por exemplo, que você vai ter que construir ou reformar, é muito mais fácil você chegar para o pessoal que vai trabalhar na obra e dizer já acertei com a WL, entendeu? O material é lá. O cara já fica mais confiante. O Paulo Otório já sabia que ir para o São Paulo, então foi fácil para ele se desvincular do Vasco da Gama. Se você sabe que tem uma obra para fazer, vá com antecedência na WL, prepare o material que você tem que comprar, confira os preços, veja que são os menores preços do mercado, veja que lá existem as telhas Brasilite com o menor preço também, porque a autorizada da telha Brasilite é a WL. WL, material para construção na estrada da Batalha 1731, em Brasília, no telefone 3081-6133. O diretor Leonardo do PSG, rapaz, foi demitido, ele pegou uma suspensão de 13 meses, né? Foi 9, aí foi revista para 13, aí pediu para sair. Pediu para sair ou saiu? Pediu para sair. Saíram com ele? Não, pediu para sair. Tem certeza? Tem duas coisas. Tem aquele cara que o cara demite ele e diz, ah é, então eu peço eleição. Não tem essa também? Leite camponesa, o verdadeiro, puro sabor do leite, leite para mim, para você, para Maria Eduardo, para todo mundo. Leite é camponesa. Tem hora para leite? Tem nada. Não tem hora para leite. Isso eu estou falando com conhecimento de causa. Leite pode ser duas da manhã, duas e quinze, duas e vinte, três horas, três e meia, entendeu? Para criança, para bebê, para adulto, que também não consegue dormir. Muito mais cálcio, muito mais vitamina, muito mais leite, mas tem que ser camponesa com assinatura da Embaré. Vamos falar do Santinho, o Santa Cruz, que está buscando entrosamento nessa nova zaga do tricolor do Arruda. Na pequena área, os jogadores têm que ter atenção especial. Aqui, eles precisam ter entrosamento. Só que entrosamento entre zagueiros não é uma coisa tão fácil assim. Para evitar erros, o Santa Cruz tem dois zagueiros que se entendem muito bem. Leandro Souza e Renan Fonseca fizeram seis jogos na zaga tricolor. Foram três amistosos e três jogos pela Série C. O time sofreu três gols nesse período. Uma média de 0,5 gol por jogo. E com um detalhe, nada de tomar gol no Arruda. O encaixe entre os companheiros de defesa coloca o Santa como melhor defesa do Grupo A na terceirona. Ao lado de Sampaio Correia e Cuiabá. E olha que eles jogam juntos há um mês apenas. Não, eu e o Renan, a gente procura sempre conversar muito, né? Não só dentro dos jogos, mas também nos treinamentos, para tentar acertar posicionamento. Dentro do campo, está conversando para que se um está marcando, já está bem sobrando, bem atento. Para que se o marcador conseguir passar de um, o outro já está atrás para conseguir evitar o gol. O posicionamento dos zagueiros garante tranquilidade, principalmente na bola parada. Com o Leandro e Renan, o Santa não levou nenhum gol de cabeça. O adversário coloca a bola na área e a defesa afasta o perigo. É, o nosso treinamento de bola parada é aquele ali mesmo. É o Renan marcando o primeiro pau ali, ouvindo por trás. A gente tem uma sequência numa linha que a gente faz nos treinamentos ali. Então, é bom que ele está tirando as bolas ali, porque a bola não tem passado. Então, quanto mais bola ele tirar ali, é melhor para a gente. Se lá atrás tudo está sob controle, os zagueiros se transformam em armas de ataque. Renan Fonseca é o que se pode chamar de homem surpresa. Ele faz parte das jogadas ensaiadas ofensivas e passou perto de balançar a rede contra o Cuiabá. Está aí, a zaga do Santa, que já foi César e Wagner, já teve o William e Renan, agora tem o Leandro e Renan. Muitas mudanças e o perigo que ronda o Santa Cruz se não houvesse entrosamento desses dois zagueiros. É fundamental, é a cozinha ali atrás, né? É o primeiro que dá confiança para o goleiro, é aquele paredão ali dos dois zagueiros, né Marquinhos? Você que jogou, formou muito ali atrás. Aí depois vem os volantes, depois os laterais, quando eles sobem, são os tormentos para os goleiros. O Santa caiu para quinto, né? Com a vitória do Águia. O Águia venceu o Rio Branco ontem, em jogo antecipado da vigésima rodada. Ou seja, mas eles passam a ter um jogo a mais, isso é que é importante para a gente ter um jogamento. O Águia foi para sete pontos. Tá, e o Santinha? Vamos ver o Santinha, Doravante, jogando contra o Fortaleza no sábado, no Arruda. Estou muito confiante de que o Santa faça uma partida para... Sabe aquela partida que convença a todos? O Brasil foi para a Copa das Confederações precisando dessa partida. E aí foi fazendo partidas que convenceu de que era capaz do Santa. Precisa fazer isso, o Sandro sempre falou que ao invés do estilo Zé Theodoro, que na hora certa vou crescer, o Sandro sempre falou que era uma decisão a cada jogo. Eu acho que esse jogo com o Fortaleza, o Marquinhos já falou aqui, o Marco Leandro, que é o divisor de águas, porque o Fortaleza é o adversário mais difícil. Não é o jogo mais difícil, o jogo mais difícil vai ser com o Fortaleza lá. Mas nessa primeira fase é o jogo mais difícil, o Santa Cruz, o adversário mais difícil é o Fortaleza. Não há dificuldade alguma se você for para o portal da picanha, amigo. Nenhuma dificuldade. O estacionamento é tranquilo. Você pode estacionar em alguns locais da própria Zé Maria, na rua lateral, tranquilo para você estacionar. Mais à frente, 30, 40 metros. O estacionamento é absolutamente tranquilo em qualquer horário. Você tem o espaço para a criança, você tem a televisão para você ver o jogo, no posicionamento em que os garçons não passam à frente da televisão, não te atrapalham. Você tem vários ambientes, uns preferem mais reservados, outros preferem bar de calçada, como eu chamo, que é essa parte externa aí. Tudo num só lugar, o portal da picanha na Zé Maria 911. A dona Patrícia está lá babando, né? Teve um neném com o Stau e está esperando a hora de voltar para o portal da picanha para comer aquela picanha, aquele prata raiz. Maravilhoso! E agora você é mais boa, eu queria tomar uma brama lá no portal, Léo, e o cabo, eu estou sem motorista, não quero pegar táxi. Como é que eu faço? Brama zero. Delícia, hein? Jura que é sem álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Brama zero, eu vou poder... Dirigir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! Eu ainda vou impressionar as mulheres. Vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Brama zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Brama. Produto destinado a adultos. Para dizer que ordens de rei não voltam, que mudou, mudou, que não há essa possibilidade de retornos, o Juninho Pernambucano pode voltar para o Vasco. Lembram da saída dele, como foi? A farma para tudo quanto é lado, coisa e tal. O Juninho saiu do Red Bull lá de Nova York e pode voltar aí para o Vasco Gagama. Seria uma boa para o Vasco? Ótimo, sim. Ótimo. Ótimo, né? O Dorival tem esse tom meio pacificador, né? Sim, sim, sim. Pacificador, sim. E o Juninho talvez seja o cara para arrumar a casa para esse pessoal também que está desesperado, né? O cara vai para o clube e não recebe salário, tem sempre que ter um cara para... Sua galera que fez isso no Náutico, naquela... Porta-voz, né? Porta-voz e aquele cara que acalma, né? Que ameniza a situação da rapaziada. Se bem que o Juninho não descartou a aposentadoria, não. E você que vai construir ou reformar, não descarte a WL. A WL Matéria para Construção tem a telha Brasilite, que não contém amianto 100% de saúde para você e para a sua família. Brasilite, tem Brasil no nome. Ontem mais um argentino foi para as cucuias, foi para o espaço. Houve gente que torceu para o New York, o Rois. Vai tudinho de volta para a Argentina. Don't cry for me, Argentina. Você não vai chorar também com os preços lá, não. Não precisa se chorar, você vai comprar. Qual foi o presidente que mandou chorar, fazer pechincha? Não lembro, foi o ministro da Economia. Pediu para fazer pechincha? Foi o Wilson Funaro, não lembro. Pechincha lá sempre, faz pechincha. Não precisa, não. Você vai na WL e você já vai ver que os preços estão lá embaixo, o menor preço do mercado na WL Material para Construção. E o Odílio Rodrigues, presidente do Santos, confirmou que vendeu o Rafael para o Nápoles da Itália. Pô, bicho, 5 milhões de euros? Acabou o dinheiro do Neymar? Secou? Já? Está precisando de dinheiro o Santos para se fazer do jogador dessa maneira? Ora, que é isso, rapaz? O presidente deve estar nervoso. Goleiro, goleiro. 5 milhões? Foi bem vendido? Mas tem substituto? O Santos vive uma fase de reformulação. Leva o Felipe, o Gideão, quantos dois vão ficar no Nauta? O Felipe é de lado, né? O Felipe é de lado. É de lado do Santos? Ah, pronto. O Instituto é o Aranha, né? Aranha, Aranha é bom goleiro. Aranha veio de onde, cara? Da Ponte Preta. Da Ponte Preta de Campinas, tem razão. Vamos falar do leite camponesa mais uma vez? O leite camponesa que é puro, nutritivo, saudável, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Leite é camponesa, com chocolate frio, quente, com café, mas tem que ser camponesa em um supermercado, perto de você tem o leite camponesa. Vamos falar do esporte, a mudança de esquema do treinador rubro-negro Martellotti, se bem que ele quer manter o time. Ele pode até mudar um pouco o esquema dentro do jogo, mas ele quer manter o time. Marcelo Martellotti é o tipo de treinador que gosta de fazer o simples. Se o time vai bem, nada melhor do que repetir a receita de sucesso e oferecer ritmo aos jogadores. Por isso, a equipe titular que venceu o Joinbili vai ser a mesma para o jogo de sábado contra o América de Natal. O treino coletivo mostrou a formação sem novidades. Foram 30 minutos de trabalho para ensaiar as principais jogadas. Durante a movimentação, o técnico testou uma possível mudança para a sequência do jogo. A saída do meia Camilo para a entrada do atacante Roger. A alteração mexe no esquema tático. Sairia do 4-4-2 para o 4-3-3, com o objetivo de deixar o time mais ofensivo. A ideia é preparar uma alternativa a depender das condições do jogo contra o América, um dos times da zona de rebaixamento. Mas para o começo de jogo, os titulares realmente vão ser os mesmos da última partida. A repetição do time é um fator positivo para os jogadores. E os ganhos vão além do entrosamento entre os titulares. Mas acho que a gente tem que assimilar bem aquilo que tem passado taticamente, né? Porque depois que encaixar taticamente, todos, o pessoal, mesmo o pessoal que está no time, né? Momentanamente no time de baixo, eles estão tentando entender aquilo que tem sido enspassado para que aí saia um entre o outro e não caia de rendimento. Manter o rendimento é justamente a meta do esporte. E uma vitória no sábado é fundamental para as pretensões dos rubro-negros. Além do mais, seria a segunda vitória consecutiva depois da volta da Copa das Confederações. Um passo decisivo para entrar no G4 da Série B. Pode chamar o esporte de Expresso 2-2-2? Atenção, Gilberto Gil, uma ideia para uma música. Expresso 2-2-2, 2-2. Bota mais um 2 aí e dá uma música, viu Gil? Expresso 2-2-2, pode chamar? Dois volantes, dois meios, dois atacantes, tudo definidozinho, sem problema. Pedra, Michele, Camilo, Lucas, Felipe e Marcos. Ou o Roger entrando no lugar do Felipe. Não é assim? Por aí, Léo. E o Marta López acerta como vai repetindo essa equipe, dando padrão de jogo, né? É a equipe do esporte, que há muito tempo o esporte carece de uma forma contínua de jogar. Então esse padrão de jogo pode ser conseguido com essa repetição. Eu acho que o Roger ainda entra nesse time. No lugar do Felipe. O Felipe quer ir te tirar do time. Olha, vou falar uma coisa. O pai de santo... Aliás, os dois começam com a letra F. F. F de... F. Entendeu? O pai de santo do F15 lá. Do F17, F15, F18, F17. Que é o caça-rato. Derrubou o Jefferson Maranhão, derrubou o Natan, derrubou o Raul, derrubou o Renatinho, derrubou todo mundo. E ele não sai do time. Tem uma campanha aqui do seu Marquinhos e do Marcleandro. O Roger entra no lugar do Felipe Azevedo. Ninguém entra no lugar do Felipe Azevedo há uns três anos. Chega jogador, entra jogador e o Felipe Azevedo é titular. Nesse período ele fez três gols, né? Sim, gostam dele. Ele tá lá. O pai de santo do bicho é forte. Gil é Expresso 2222. Eu só não botei 2222, porque lá atrás ainda tem um buraco, porque o Gabriel não tá pronto. Mas quando o Gabriel tiver o que vai ser Gabriel e Pereira, então vai ser 2222. Definido ali no meio, na equipe do esporte. Lá não é 2222, não. Lá é 9111. Tô falando do endereço, aliás, 911. Tô falando do endereço do portal da picanha. É Zé Maria 911 o endereço. E eu vou ficar em silêncio, porque, né? Lá é diferente, né? Você tem que comer um papinho, um negocinho, e tal. E eu olhando pra imagem, só vendo a picanha passando aí na frente. Entendeu? Você sabe bem o que eu tô passando, né, Marquinhos? Então, é essa situação. Entendeu? Vou ter que voltar pra lá. Não vai dar tempo de um portal hoje. Como é que faz? Então, você fica olhando aí. Olha aí o número que eu falei. 911-3242-5001 é o telefone pra você pedir no portal da picanha. Marcos Leandro, qual o jogo mais difícil pro fim de semana dos pernambucanos? Cita Cruz e Fortaleza. Nautic Cruzeiro é mais fácil? Não, você tirou o Nautic Cruzeiro, né? Eu tirei? Pô, e você falou pra nossa... Não, eu falei do fim de semana. Isso é a pegadinha, do Léo. Falei do fim de semana. Semana e Nautic Cruzeiro. Dos pernambucanos, entre o esporte. E o América de Natal lá. E o do Santa com Fortaleza aqui. O do Santa é o mais difícil. Eu acho pela esporte. Pô, jogando fora de casa. Contra o América do Alberto Fernandes. Eu tenho dois times. O do América jogou bem contra o Bragantino, mas ele faz um bom... Você tá chamando o Zé do Cabo de incompetente. Não. O Zé tá no seu jornal. O Zé tá dando uma de espião. Não, não é o teu não, é no DP. Dando uma de espião, ligando pra todo mundo aqui. Eu quero o Marquinhos falando sobre isso depois da Brahma Zero. Delícia, hein? Jura que esse é álcool? É zero de álcool. Então se eu beber Brahma Zero, eu vou poder... Diregir. Vai! Vou poder beber numa reunião importante. Vai! E na frente do chefe? Vai! E ainda vou impressionar as mulheres. Vai! Mas assim até eu, né? Chegou o Brahma Zero. Imagina uma cerveja sem álcool sem deixar de ser Brahma. Produto destinado a adultos. Marcos, se você fosse presidente de um clube e você achava necessária a figura do espião, você pagaria um funcionário pra ser o observador? O cara que vai nos estádios, vai ver o adversário jogar? Pagaria, sim. E muitos clubes fazem isso. É, né? Tem muitos observadores, cara que recolhem o máximo de informações pra chegar já mastigado pro treinador trabalhar em cima daquilo que o observador viu, né? Acho que é importante. Vou dar pra você a importância exata de quem vê antes, de quem se prepara para, na declaração do goleiro Vitor, depois que eu falar da WL Material pra Construção. Pra você que vai construir ou reformar, você tem a telha Brasilite à sua disposição, sem amianto, 100% saudável. Telha Brasilite, a revendedora autorizada é a WL Material pra Construção, que fica na Estrada da Batalha, lá em Prazeres. Naquele viaduto que você contorna pra voltar pro Recife, você que tá indo pras praias do litoral sul, você contorna após o aeroporto, você encontra do lado direito a WL Material para Construção. Telha Brasilite, a Batalha, em Prazeres. Não estranhe tanto, a gente tá falando hoje dos nossos parceiros com mais ênfase, não tivemos o programa ontem, estamos dando uma compensada pros nossos grandes parceiros patrocinadores. Antes de finalizarmos o programa, você sabe o que o Vitor falou? Que ele viu onde todos os jogadores do News cobraram contra o Boca. Principalmente o Max. O Max Rodrigo, a experiência dele, onde sabia. Foi no canto que ele bateu. Então, que segurança, né? É aquilo que a gente falou, já, Marquinhos. O cara, todo jogador tem um canto de segurança, né? Ele tem um lugar onde ele sabe bater melhor. Então, qual é do goleiro? Eu vou nele. Se ele mudar, já é o risco natural de ele perder. Tanto que os jogadores bateram pra fora. Jogaram quatro jogadores, três jogadores bateram o pênalti pra fora. Dois do Mil e dois do Atlético, né? Quatro, né? Os quatro foram por fora? Ah, foram quatro por fora e o Vitor pegou o quinto. Dá certo. Perfeitamente. E também o Vitor confessou o segundo ponto fundamental pra ele ser herói em duas partidas. Sabe qual foi? Leite camponesa. De madrugada. Madrugada, pois é. Madrugada nem tanto. Ele diz que viaja muito pela internet, mas a questão não é nem essa, não. É porque o leite é saudável mesmo. Tem cálcio, tem vitaminas. Você pode comer com... Pode beber com chocolate, você pode beber com café. Leite camponesa, o verdadeiro puro sabor do leite. Olha que pisada de bola o Marcos Leandro vai dar agora no final do programa, no desafio dos pitaqueiros, meu amigo Marcos Leandro. Ele inchou a boca pra dizer no começo do programa. Eu sei. Do time de 78, que eu vou dizer a escalação agora, antes de ele dizer que vai... Antes de ele chutar errado. Neneca era o goleiro. Acertei, Neneca. Neneca, tá aí o goleiro. Você botou o quê? Neneca também? Neneca e João Paulo. Neneca, tá. Neneca, Mauro, Gomes, Edson, que jogou no Santa, quase zagueiro. E Miranda, lateral esquerdo, jogou no Atlético Mineiro. Zé Carlos, aquele que foi do Cruzeiro. Zenon, que veio de Santa Catarina. Grande jogador, batendo de falta, exímio, batendo de falta. E Renato, pé-muxo, que depois jogou no São Paulo. Capitão na ponta direita. Careca, centravante, o carecone. E não era João Paulo, era bovó. Ó, lembram do Caracrachá, Caracrachá, que teve um personagem que o Chico Nunes fazia? Ele parecia com esse personagem que era o posqueira, que jogou no esporte depois. João Paulo jogou. Na época do Dono, do Grazosa. Mas não, era desse tipo de 78. 8 a 0 pros apresentadores. A mais gente volta no meio-dia. Tchau. Obrigado. Obrigado pelos aplausos, bando de puxa-saco. Porto Aula Piqueira, só no Natal. Tchau.